Bandido não dança bebê, coudri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mas que o embapê Eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolver, Biel vivi na do PSG Vou comer Anitta antes de morrer Tem sangue no Jordan porque eu piso em falso, maconha de galo forte igual o Tyson Sua bitch é branca igual a coca do Pablo, transportando quilos me sentindo narcos Balão duplo tipo bebê neném, na RJ é lance não zens Fé, BBL, BBL Bandido não dança bebê, coudri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mas que o embapê Eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolver, Biel vivi na do PSG Vou comer Anitta antes de morrer Deus falou comigo, filho tu tá protegido, os dias de glória tá vindo Eu te blindei contra os malfeitores, curei suas dores, cicatrizei suas feridas Ele vai correr se ver, a tropa toda na pista, BBL não desperdiçar uma linha Ronda de vulvo que essa blogueirinha eu procuro a luz no fim do túnel Pago o que me mata e também pago o túmulo Apaga esse mano que anda falando algo, mas mentira por mídia Realmente acho desnecessário, realmente ando muito ocupado Pra me preocupar com o seu comentário, desejo toda sorte pro meu adversário Faço dinheiro chapado, bota calcinha de lado, o menor pega bolado Não é qualquer um que vai parar do lado, não é qualquer um que vai parar do lado Bandido não dança bebê, coudri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mas que o embapê Eu sou 7BB, melhor tu nem se envolver E eu vivi na do PSG, vou comer anitta antes de morrer